O Jordan, o Tiago, o Luiz Henrique, a Laura e a Antonella nasceram na noite de 2 de setembro de 2019 no Hospital do Rocio, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Eles estão completando hoje um aninho. O arquivo pessoal da Aniel e do Luiz está cheio de registros diários de todas as fases do desenvolvimento e as descobertas das crianças. O irmãozinho Davi, em casa, depois de seus compromissos, participa das atividades com os maninhos. Então hoje, os parabéns são especiais para esta turminha linda, os quíntuplos de Chopinzinho.